Por amor Por amor, eu amo a você Por amor, eu tenho guarida Por amor, eu quero viver Por amor, eu te dei o meu filho Por amor, eu tenho que viver Por amor, eu te dei o meu filho Por amor, eu te dei o meu filho Por amor, eu te dei o meu filho Música Por amor eu estou cantando Por amor eu falo a você Por amor não vive e chorejo Por amor você há de vencer Por amor Deus é o seu filho Por amor eu virei dizer Por amor se tu crees agora Por amor se vale a vitória Por amor você há de vencer Por amor eu estou cantando Por amor eu falo a você Por amor não vive e chorejo Por amor você há de vencer Por amor Deus é o seu filho Por amor eu virei dizer Por amor se tu crees agora Por amor você há de vencer Por amor você há de vencer Por amor você há de vencer Por amor eu virei dizer Por amor eu virei dizer Por amor eu virei dizer